. Bom, então podemos dar pra vocês ainda duração... . Amelia? . Sim, senhora. . . . . . . . os resultados de simulação atual e dados de reconoção. Ok. A estrutura de órbita baixa, que foi atacada do espaço, começou a desligar da sua órbita. Se ela se rompe e atende na Terra, a onda de choque vai causar desastres amplamente. Nós sabemos tudo isso. O que precisamos saber é quanto tempo temos até que atende. Segundo a nossa simulação, talvez 30 minutos. Se o equipamento de emergência de emergência funciona, deve criar uma barriga de emergência em altitude 3500. Mas isso não pode ajudar muito. O laboratório espacial pode lançá-los interceptores, mas mesmo esses não podem chegar lá no tempo. Mas com toda essa ajuda, devemos estar bem. Vamos ver... Nós vamos usar a Delta 1ª e 3ª. Perdera! Perdera?! Espere apenas um minuto, princesa! O que você está dizendo que nós fazemos? Você não me ouviu? Os 1º e 3ª mudam em uma vez. Você estará lutando junto com os interceptores dos interceptores do espaço. Os seus objetivos são os fragmentos de Chiron caindo. Intercepta e evitá-los de colidarem com a Terra. Isso é tudo. Ah, certo. Intercepta grandes peças do espaço. Isso é tudo. Isso é tudo. Delta tomou parte no ataque na Terra do Chiron. Agora é a chance de fixar as coisas. Os nossos missões têm algum efeito? Além disso, não é um pouco tarde agora para chegar lá no tempo? Estrela e você vai conseguir. Espero que o espaço e a barreira possam lidar com as coisas pequenas. O seu trabalho é fazer os grandes fragmentos tão pequenos como possível. Os seus missões devem ser capazes de fazer isso. Sem problema. Descubra as coisas, né? Se não tentamos, enquanto ainda há uma chance, essa coisa toda estará na cabeça do Delta. Então, parça de compreender e toque essas coisas fora do céu. Você ouviu a senhora. É o que você tem que fazer. Os 1º e 3º elementos saibam. Cuidado da estrutura de Chiron. Boa sorte. E luta forte. Sonido Meatkung. Especialmente particiando dos Valeuumeratores da estrutura. Vamos ao passo a passo. Come o filho pela Chiron. Para o peatorg Swiss. Vamos lá. Vamos ao passo a passo. O passo a passo. . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.